O quadro Gestão e Ação de hoje vai falar sobre os problemas no ambiente de trabalho, nesta sequência uma série especial apresentada pelo consultor Eugênio Gomes e desta vez o foco está justamente nessa relação com o subordinado. Olá, eu sou Eugênio Gomes, bem-vindo ao Gestão e Ação. O nosso assunto de hoje é problema com subordinado. Este é o terceiro e último programa da série Problemas do Trabalho. Nós já falamos aqui sobre problemas com o chefe, problemas com os colegas e hoje trataremos dessa relação chefe-subordinado. Lidar com funcionários certamente é um grande desafio para todos aqueles que exercem funções de comando nas organizações. As pesquisas demonstram que os principais problemas dessa relação chefe-subordinado são, por parte do chefe, a dificuldade que alguns têm de ouvir o funcionário, de acatar as suas sugestões e de lhes delegar funções. Por parte do funcionário. A pesquisa aponta que boa parte dos funcionários tem uma certa resistência em enxergar a empresa como parceira, em torcer até pelo sucesso da organização. A maioria absoluta dos funcionários entendem a importância da ocupação, entendem a importância de se ter no trabalho, mas quando se refere à organização de trabalho, eles pouco fazem ou torcem, inclusive, pelo insucesso dessa organização, como se o chefe ou a empresa fosse o seu adversário. É perceptível essa relação quase que de embate entre chefe e funcionários, principalmente na área setorial, nos departamentos de algumas empresas. O chefe precisa entender que ele deve desenvolver, deve promover o seu funcionário como forma de fortalecer a sua equipe. Muitos acreditam que quando eles desenvolvem o funcionário, eles estão criando a chamada cobra, que aquele funcionário pode lhe tomar o lugar, lhe tomar o emprego. E o funcionário, ele precisa entender da importância que é ser leal ao chefe e ser leal à organização. Os funcionários, alguns funcionários, acabam enxergando a empresa e o chefe como seu adversário. Isso não é verdade. Empresa e funcionários, chefias e subordinados, eles devem ser parceiros para o melhor sucesso da organização e para o sucesso, inclusive, individual de cada um. Outro ponto que tem servido de atrito entre chefe e subordinado e que tem causado desvios no bom andamento do clima organizacional, são as promoções. A promoção precisa ser feita com muito critério, com muito cuidado. E eu trouxe um pequeno vídeo para vocês. É um desenho animado do Bob Esponja. É pequeno. Ele vai tratar desse assunto e eu volto com os comentários. Um desenho animado do Bob Esponja. Porque hoje é a grande festa de inauguração do Siri Cascudo 2. Onde o seu Siri Gage vai anunciar o nome do novo gerente. E quem é que vai ser, Gary? Vamos perguntar para a minha parede de 374 prêmios consecutivos de melhor funcionário do mês. Bob Esponja Calça Quadrada. Estou pronto. Promoção. Antes de começarmos a cortar a fita, eu gostaria de anunciar o nome do nosso novo gerente. Uhul! É! Au! Au! Agora a coisa vai ficar boa! É! Au! Shhh! É-em! Bom, sim, enfim. O novo gerente é um funcionário trabalhador e muito leal. Sim! É a escolha óbvia para um cara. Sem razão. Um nome que todos conhecem. Ele é muito querido. Como eu. Por favor, aplaudam o nosso novo gerente, Lula Molusco. Acho que sim, seu Siri Gage. Bob Esponja. Estou pronto. Depressão. Estou pronto. Depressão. Depressão. É muito importante que a empresa, dentro do possível, utilize esse processo de promoção a seu favor. E algumas empresas têm feito isso com muito cuidado, com muito critério e têm dado certo, têm amenizado aí esse problema no relacionamento entre chefia e subordinado. Algumas empresas, por exemplo, elas dão preferência para a promoção interna, ou seja, quando surge uma vaga de chefia ou de comando dentro da organização, eles primeiro submetem os seus funcionários ao teste, para ver se consegue aproveitar dentro da equipe alguém que possa assumir uma função de comando dentro da empresa. Mas isso deve obedecer algumas regras. Algumas empresas, por exemplo, fazem assim. Aquele chefe que vai participar de um processo para ocupar um posto ou uma função superior à que ele vem ocupando, ele tem que ter preparado alguém da sua equipe que esteja em condição de ocupar o seu lugar. Quando a empresa faz isso, ela dá preferência aos funcionários, ela motiva os seus colaboradores e faz com que cada chefe tente o máximo possível preparar a sua equipe, perca esse medo de que o seu lugar seja tomado, seja roubado, facilita esse relacionamento entre chefe e subordinado. E claro, quem sai ganhando com isso é a organização, é a empresa e, consequentemente, o mercado e o cliente. Porque a empresa que está bem estruturada na sua parte de gestão de pessoas é a que consegue prestar o melhor serviço ao seu cliente, consegue atender melhor o seu mercado. Isso é bom para todo mundo, é bom para os funcionários, é bom para a empresa, é bom para o negócio de uma maneira geral. Hoje nós terminamos o nosso assunto Problemas do Trabalho. Falamos aqui de problemas com o chefe, falamos de problemas com os colegas de trabalho e encerramos hoje falando de problemas com subordinados. O nosso próximo encontro é na quarta-feira que vem, aqui no Gestão e Ação, e nós vamos falar de um termo que é muito utilizado nas empresas. É o famoso, isto não é comigo, isto não é da minha conta. Não percam, eu aguardo vocês. Muito obrigado pela audiência, pela atenção e até lá. Legenda Adriana Zanotto